É a última, caras. 1.55% só porque eu não gosto desse M4A4 Dragon King. Caramba, velho. O bagulho vai muito perto, mano. E aí, galera? Bem-vindo a mais um vídeo. Eu tô aqui no Skin Club. Vou conseguir diversas skins pra sortear pra vocês no vídeo de hoje. Inclusive, temos a minha caixa agora no site. Olha só que novidade bacana. Eu vou abrir uma da minha caixa aqui já pra começar com o pé direito. Gastei 3.90$ na minha caixa. Vamos ver o que vai cair aí de primeira pra gente. Caiu uma XM1014. 4.31$. Eu vendo isso. Beleza. Olha só o que dá pra gente pegar. Alpe Asimov, que vocês sabem que é uma das Alpes mais lindas que tem. Combina aí com o meu mousepad da LGN Store. Muito top também. O editor vai pôr aí na tela. Ó, tem aqui Alpe Headline. Galera, só skinzona. Insana aqui nessa caixa. A MP9 Hot Rod, igual a que eu uso aí pra jogar CSGO. Tem a GUT, a Autotronic. Várias skins vermelhas e laranjas. Vou abrir mais uma aqui, vai. Vamos abrir mais uma. Lembrando que tudo que eu pegar, eu vou sortear pra vocês. E as regras pra você participar do sorteio são bem simples. Eu vou deixar no comentário fixado um link. E aí vocês conseguem participar por lá. E assiste o vídeo até o final pra você saber todas as skins que eu vou pegar aqui pro sorteio. Vai ser muito skin top, tenho certeza. Eu tô juntando alguns pontos aqui no site também. Com esses Upoints, a gente pode trocar e ganhar caixas de graça. E agora é o melhor momento pra depositar aqui no site. Você pode usar aí o boleto, cartão de crédito, skins de CS. E ao abrir algumas caixas ali no site, você vai ganhando Upoints. Que depois você vai poder trocar aí por skins grátis. É sério, se eu quiser pegar esse Romanova aqui de graça, eu pego esse Romanova aqui de graça. E pronto, esse Romanova aqui é de vocês. Já vou pedir pro meu inventário e já vai fazer parte aí do sorteio. Também temos o upgrade do site, que sempre tem umas skins muito insanas. Olha só, Alpe The Prince, Karambit Lore, só coisa boa. O Romanova já foi enviado, eu vou aceitar ele. E eu tenho uma skin aqui, uma K47 Bloodsport. Que já tava dando sopa aqui no inventário, que eu tinha conseguido mais cedo. Simplesmente porque eu tinha bastante pontos aqui no site. Eu tava testando a minha caixa mais cedo, sem gravar pra vocês. Inclusive, deixa eu abrir aqui mais uma da minha caixa. Vamos ver se a gente pega alguma skin insana. Uma Alpe Asimov, quem sabe. A Alpe Headline passou ali. A Guts, como vem? Eu vou vender, eu vou vender. Nossa, essa daqui foi ruim. Essa daí, eu concordo que foi ruim. Fui escamado pela minha própria caixa naquela ali, véi. Five Seven. Ó, nem sempre também a gente dá lucro. Eu acho que tá indicando que vai dropar uma Alpe Asimov agora. Deu uma compensada, caíram duas skins horriveizinhas. Alpe Asimov, mano. Alpe Headline, tô feliz. Tô feliz. Eu acertei, eu tô certo. Eu tava certo. Galera, Alpe Headline, 33 Doll. Que beleza, que beleza. Tá aqui já, mano. Agora eu não sei se eu fico com ela ou não. Pegando aqui já pra vocês, olha só. O agente Romanov, beleza? Eu quero tentar fazer uma coisa e pra isso eu preciso de diversas skins. Então, eu vou abrir aqui no modo Fast. E olha só que beleza, já deu uma skin de 27 Doll na caixa de 12. Eu vou abrir aqui no modo Fast pra ganhar várias skinzinhas bem tops, tá? E olha só, mano. 54 Doll. Não, não é possível. Eu sou o cara mais sortudo pra abrir caixas que existe. Caíram duas USPzinhas de 5 Doll bem ruinzinha, digamos assim. 24 Doll. 10 Doll. Mano, só coisa boa, só coisa boa. Seguinte, por que que eu fiz isso aqui? Agora eu vou vir aqui no Upgrade e eu vou dar uma testada no Upgrade. Eu peguei um monte de skin que não vai ficar a princípio aqui no inventário, tá? Porque aqui a gente tem uma Up The Prince. Vocês sabem que eu não posso ver skin rara que eu fico doido, né? Então, a gente vai tentar o seguinte. A gente vai ver se com aproximadamente 1% de chance a gente não consegue pegar essa WP The Prince, que seria uma maravilha. Olha a força. Passou um pouquinho. Merece mais uma tentativa. Olha lá. 0,99%. Acho que pra cair tem que estar no 1% certinho, tá ligado? Pra ser, tipo assim, perfeito. 1,09%. Vamos até aumentar um pouquinho. Não tem problema não. Será que foi? Nada. A força tá bem errada, velho. Eu vou pegar mais algumas caixas um pouquinho baratinhas aqui, ó. Essa caixa do Hype. Vou pegar algumas skins aqui. Caraca, pegamos mais um Romanov, lol. Caraca, de 35 dólares ali, mano. Eu cortei porque eu fui muito rápido e a internet não tá nem dando conta de carregar. Mas caiu uma skin de 35 dólares, mano. Olha essa aqui. Vamos lá, vamos lá. Agora a gente pode começar de novo o sonho, mano. O sonho do 1%. Ó, vamos de 1,04% na Up The Prince. Tô sentindo que a força tá um pouco melhor. Vamos ver. Passou um pouquinho. Vamos se livrar desse Romanov, porque a gente já pegou outro lá pra vocês. Um pouquinho a mais de 1%. Quero ver uma, mano, na força calculadinha, velho. Ó, a força tá boa, mano. Um pouco longe. 99. 99. Vá, a gente quer aquele 1%. Ó, rodou bastante. Faltou um pouco de feijão. Ó, pra vocês não falarem aí que eu não tentei. Da última vez que a gente chegou muito perto, eu falei que se tivesse ido 3%, alguma coisa assim, eu ganharia. Eu vou tentar 3%. Na Dragon Lore 1%, não deu, mas se tivesse colocado acho que 3% aquela vez lá, teria dado. Faltou força, velho. Faltou força. É a última, caras. 1,55% só porque eu não gosto desse M4x4 Dragon King. Caramba, velho. O bagulho vai muito perto, mano. Não! Não tô acreditando. Não tô acreditando. Que isso? Que isso, mano? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, velho? Não é possível. Não é possível. Não é possível. Mano, não. Eu não tô acreditando. Eu não estou acreditando. Eu não tô acreditando. Que que... Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Obrigado.